E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e algo muito estranho aconteceu aqui em Los Santos, como vocês podem ver aqui ó, tô nessa, tô aqui nessa rodovia e eu vi uma bola de fogo passando no céu É... um negócio muito estranho velho, e caiu, caiu ali na frente e seguinte, eu vou lá, opa, calma aí, eu vou tentar entrar aqui galera, pra ver o que que é velho, foi mais ou menos pra cá Mano, muito estranho, uma bola gigantesca de fogo, algo... e também depois houve uma explosão mano, não sei realmente o que é Mas a gente vai conferir agora, caraca, esse carro aqui na terra é muito ruim Galera, se você curtir esse tipo de vídeo, deixa o likezinho aí, que é importante pra ajudar na divulgação E é nóis, compartilha também, está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, isso aqui é uma série que eu faço aqui, beleza? E volta e meia eu trago um vídeo nesse estilo, certo? Vamos ver, investigar essa parada galera Mano Até agora eu não tô vendo nada Vamos ver mais aqui pra frente Caramba, os caras correndo aqui, velho Acho que é pra cá galera Foi nessa direção Mano Tô vendo alguns carros aqui, ó Mas que estranho cara, não tem ninguém Cara, tanque de guerra, velho Que isso mano Que que aconteceu aqui? Nossa, tem um monte de pessoas mortas, cara Caraca, que que aconteceu aqui, velho Olha isso Olha aí as moscas, o barulho Caraca, moleque, olha isso Mano, que que é isso, cara? É uma nave espacial, maluco Uma nave alienígena Que isso, cara? Olha lá galera Meu amigo Cara, o exército, o FBI Chegou aqui, eles estão todos mortos, cara Olha isso, todos estão mortos Não tem ninguém vivo Caraca, olha o tamanho disso, velho Olha o tamanho dessa nave O que que aconteceu aqui, cara? Olha o viado Todos estão mortos, galera Nossa, é uma nave espacial, maluco Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo pra ver Vamos lá embaixo pra ver, velho Caraca, não era nem pra mim que tá aqui, velho Um monte de pessoas mortas, olha isso Caraca, moleque Mano, vamos ver isso aqui, velho É um ovo Alienígena Um ufo Não tá aqui, velho Um ruim бизнес, velho É um pouco É um relaxar Amém. É galera, olha só quem tá aqui no GTA 5 moleque, é ele, o Predador mano, que top isso aqui velho, como vocês podem ver aí, o Predador, a sua nave caiu aqui em Los Santos, e acabou o Franklin, o Franklin já era, morreu, porque o Predador é bolado mano, velho, esse aqui foi o mod desenvolvido pelo Júlio Nib, assim como o Thanos, Superman, Goku e outros, e, tá bolado velho, sério, tá bolado isso aqui mano, isso aqui é a metralhadora dele, dá um ligo, Mano, tem hora que, eu tô testando ainda galera, ó, aqui ele fica invisível, ele dá os pulos do gato, eu acho que ele corre mais rápido que isso aqui, mas olha, ele anda em silêncio, ó, Muito louco velho, a polícia vai vir atrás, eu não assisti esse novo filme, tá, tá no cinema, é, eu não sei se é um, um remake do, do antigo, mas eu assisti o primeiro, e eu achei, mano, muito louco, tinha o Arnold Schwarzenegger, O Arnold Schwarzenegger, acho que assim fala, olha isso velho, e eu lembro daquela cena do, do, mano, era um negão mano, com a minigama, babababababa, na floresta, tatatatatatatatatatatatatatatatata, Quebrando tudo E o cara descarregou a minigun lá na floresta E só acertou um tirinho No predador Velho, demais, velho Demais, eu Não assisti o filme que eu me disse, o novo Mas eu quero assistir Então vamos brincar aqui com Ué Vamos brincar aqui com o predador, moleque Olha aí, olha isso, velho Pera aí, ó Seguinte Ele tem dois poderes aqui, tem um que ele se explode Eu me lembro que ele faz isso no filme E tem essa metradora Mas eu tava mexendo aqui E ele fazia outra parada, mano Só que eu tô aprendendo a mexer no predadorzinho Ó Tá vendo isso aqui, galera? Isso aqui, ó, é explosão, então manda ele pro espaço Mas ela tem a lança Olha a lança Joga a lança Corre, corre, corre Corre, corre Tem que pegar a lança Aí, aí, aí Ele segura Xablau Caraca Mas é uma só Uma lança só, parece Ah, dá pra pegar, será? De volta? Ih, dá pra pegar a lança de volta, mano Que louca Nossa, moleque Que top Bom, galera O mod do predador sinistro, mano Sinistro Ó, então a gente testou aqui Deixa eu colocar aqui a polícia Pra vir atrás do predador Já que ele Ele caiu aqui na Na terra Nossa Ah, mano Essa Peraí que a polícia tá explodindo, velho O predador tá explodindo a polícia Olha lá, ó Cadê a lança agora? Ó, vamos testar a lança aqui, ó Num boneco Vamos testar a lança aqui nesse boneco aqui Vai Nossa, moleque Mano, eu tô com ele agora, ó Eu tô com ele Sem a máscara É lindo, né? Olha isso Olha só que bicho lindo, maluco Caraca Depois a gente vai A gente vai Colocar ele pra explodir, velho Vai botar ele pra explodir Taca a lança Ele não taca no carro Tem que ser em pessoas Pessoas ele taca Não, eu vou explodir Não Olha isso, velho Dá um ligo Caraca Vem Ah, galera Agora eu sou o predador Vamos lutar contra a polícia Eita Cal sozinho Olha lá o helicóptero Trocando sozinho Nossa Cadê, mano? A lança Vou dar uma lançada No peito do policial Vamos ver se o policial Vem aqui Caraca, velho Ele mata a galera Ó Que isso, mano? Ele mata toda Aí, ó Cara, ele mata geral O maluco Aí, ó Ele mata geral O que tá contra ele, ó Caraca Caraca, moleque Ó, estão me atirando Não tem nem graça, mano Ah lá, os caras que chegam perto dele Ele morre, ó Vamos lá Nossa Olha lá Olha a polícia ali, ó Olha a polícia ali, ó Vou ficar transparente Ah Olha lá, olha lá, mano Mano, que isso? Os car... Mano, os caras morrem Só de chegar perto dele, véi Ah, eu vou expulsar de novo Nossa Olha isso Caraca, véi Galera, é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Tipo, o mod do predador Você viu que tem os poderes dele, a lança Bem legal, curti demais Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei, compartilha Se inscreve no canal Ele tá com a cara feia Tá com a cara feia Tá, acho que ele tá com a skin com a cara feia Fui